Tá frio pra caralho, hein, mano? Olha só, tô de manga curta. Tá com frio? Tá frio, muito frio. Bate a bunda no rio. E aí, seus arregaçados? Tudo na boa, mano? E aí, cabecadinhos da mamãe, tudo bem? Tudo certo, nega. Ó, hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal, mas antes, deixa eu fazer uma propaganda. Ó, os chinelos que o meu bem me deu de Dia das Mães. Foi, não foi, Dia das Mães, você me deu? Não, eu acho que foi. Foi? Foi. Foi. Ainda não é Dia das Mães, mas ele me deu. Esse chinelo aqui, quem faz é nosso amigo Thiago. Ele é da empresa Pé Vermelho. Não, não é ele que faz. Ah, ele. Ele representa. Tá bom, ele representa. Pé Vermelho. Olha, você pode escolher a estampa que você quer. Para de morder meu chinelo. Eu escolhi o Snoopy Woodstock, com o meu nome aqui. E engraçado é que tem uma certa empresa de chinelos, que eu não vou citar o nome, que vende chinelo do Snoopy, caro pra caramba. E esse aqui, tipo assim, com o preço daquele lá, eu compro dois e ainda sobra um dinheirinho pra tomar um sorvete. Muito bom, chinelo. Eu também comprei um pra mim. É. Cadê o meu? Eu não sei. Portanto, ó, se vocês quiserem um chinelo, comece. É. Entra lá no site deles, vou deixar aqui na descrição. Chinelos Pé Vermelho. Isso. Bom, o que eu falei sobre essa porta aí? Fecha a porta. Filhos. Mas hoje o nosso tema é... Fala a sua parte aí. Vantagens. E desvantagens. Do frio. Do frio. Eu amo frio. Não, gente. Eu amo frio. Eu amo frio. Você não vale. Primeiro, gente, ele nasceu em uma das cidades mais frias do Paraná. Que é o cu? Curitiba. Quem nasce em Curitiba já vem de nascença com o que eles chamam... De japona, mano. De japona. O que seria jaqueta... Não, já nasce com isso no corpo, porque eles não sentem frio. Pra quem nunca foi pra Curitiba, eu vou explicar. São cinco estações do ano em um dia só. Chove. Faz um calor desgraçado. Faz um frio da porra. Venta. Tudo ao mesmo tempo. Mas hoje nós não vamos falar de Curitiba. Tem o cu. Ao mesmo tempo tem o cu. De manhã é frio. Na hora do almoço, comecinho da tarde, é calor. Aí dá uma chove. Dá uma chovinha a tarde, no finalzinho da tarde. A noite é frio. Venta pra caralho. Então não é tudo ao mesmo tempo. Ah, só deixa eu falar uma coisa antes que me critiquem. Ou qualquer opção. Como se muita gente visse essa bosta. É, como se muita gente... Ó, minha camiseta, ó. Não é do PT, gente. Não é do PT, tá ligado? Ó, The Clash. É uma banda, tá ligado? É. Porque teve uma vez que nós fomos numa manifestação contra os 20 centavos na época. E ele foi com essa camiseta, gente. Eu não aguentei. Mas tudo bem. Teve gente que leu e não julgou. Mas teve muita gente... Também, se você acha que é do PT, também que se foda. Não, não é do PT. Então tá bom. Vamos começar falando das vantagens e desvantagens do frio. Cara, vantagens do frio. Tem muitas vantagens do frio. Primeiro, você dorme muito bem. Pessoal, pega um monte de dredom, cobertor, coloca assim, ó. Você chega até a ficar suado. Dorme muito gostosinho com aquela chuvinha. Ai, delicious. Já discordo, porque isso é uma desvantagem. Pelo menos no meu caso. Eu fico o tempo todo encolhida, tentando achar uma posição pra dormir. A minha cama fica super gelada quando eu deito. Eu acordo com o corpo todo dolorido, porque eu fico espremida. E outra. Acorde, então, no frio. Saia da sua cama no frio e veja a desvantagem que é dormir. Não tem nenhuma desvantagem, mano. Eu acordo, vou lá, dou uma mijada de madrugada e volto correndo pra minha coberta quentinha. Volta correndo. Isso quer dizer que é uma desvantagem. Não é desvantagem. Não é desvantagem. Outra vantagem. Você tomar um leite quente. Não é leite quente. É leite quente. Com um mescal achocolatado. Um chocolate quente. Tudo quente. Como se eu tomasse uma coisa quente, né? É, ele não gosta de sopa. Não gosta de nada quente e diz que isso é uma vantagem. Mas tudo bem. Isso, eu até vejo uma vantagem. Mas a desvantagem. Você acaba. Tá certo que eu não como salada. Mas as pessoas tendem a comer menos salada. Menas? Menos. Seja menos. Menos salada. Menos coisas geladas. Menos sorvete. Menos iogurte. Não. Eu tô comendo. Não, você não. Você não conta porque você come tudo. Vai. Fala outra vantagem. Outra vantagem, mano. É que você trabalha gostosinho. Você coloca uma blusa, uma jaqueta e vai trabalhar assim. Nossa, eu trabalho o dia inteiro. Você acaba uma maravilha no frio, cara. Muito gostoso trabalhar. Agora, já no calor, é uma desgraça pra trabalhar. Não é verdade? Não, eu já discordo. Por quê? Quando, pelo menos eu, saio pra trabalhar no frio, eu coloco muita roupa. Eu fico andando, parecendo um robô. Porque eu fico desse tamanho, com um monte de blusa. Gente, eu saio com meia calça. Uma meia por cima da meia calça. A minha calça. Mas uma blusa por baixo da cacharrel. Mais a cacharrel, mais a jaqueta. É muita roupa. Não é vantagem. Agora, outra desvantagem. Daqui. O que? Deixa o chinelo aqui. Não, você vai estragar. Eu não vou estragar o chinelo. Daqui. Eu não vou estragar essa bosta, não. Caralho. Outra vantagem, mano. É que se você estiver com frio, você vai lá, veste uma blusa, uma calça, uma meia, a porra toda e fica quentinho, todo gostosinho. Agora, já no calor, você pode ficar pelado. Contesto. Ficar pelado no calor, que você não passa o seu calor. Não. É muito mais fácil você se salvar do calor do que no inverno. Por quê? Tá o calor da porra, você vai lá tomar banho gelado, você vai lá, fica com o ar-condicionado ligado, você vai lá, fica na prende do ventilador. Agora, você está com frio, pelo menos eu sou assim, gente. O meu pé não esquenta. Eu posso estar agasalhado, eu posso estar embaixo das cobertas que eu estou sofrendo. Então, isso eu discordo. É muito mais fácil você acabar com o calor do que você acabar com o frio. Não é não. É muito mais fácil. Não é não. É sim. Não é não. Outra coisa, todo mundo diz que no inverno as pessoas andam mais elegantes. Tá certo. Usa bota. Gente, ficar de pijama, mexe nela, é elegante? Não, não é elegante. Então, não tem esse papo de ser elegante. Tem sim, mano. Isso aí fica super elegante. Ô Alice, você gosta do frio ou do calor? Do calor. Viu, essa é das minhas. Outra coisa, uma vantagem que eu vejo do frio, uma vantagem, é os mosquitos. Pelo menos, os mosquitos dão uma trégua, o pernilongo dá uma trégua, a Aedes aegypti dá uma trégua. Em compensação, você para de se preocupar com a Aedes aegypti e você passa a se preocupar com a influência H1N1. É sempre assim. Meu, isso aí é só uma doença do governo para vender vacina. Ah tá, aquela vez que a sua filha precisou tomar Thumb Flu, o governo veio aqui falar na cabeça dela assim, toma vacina. Então, é, tudo governo, governo, eu compro ali, ó, que o governo, governa tudo, tá ligado, velho? Viu? Ela disse que também odeia frio. Ah, claro que não, frio é coisa boa. Frio, ó, você come pinhão, muita gente não sabe o que é pinhão, pinhão assado. Ah, muita coisa boa. Claro que muita gente não sabe o que é pinhão. Em compensação, gente, eu nunca vi alguém que não gosta de tomar sopa. Aqui em casa eu não posso fazer sopa no inverno porque a criatura não gosta. Sopa é ruim pra caralho, velho. Não é. Você gosta de sopinha? Uhum. Aí, ó. Mas eu não gosto. E a Alice falou assim que quer que eu faça sopinha todos os dias. Não, não, não. E, ó, pra você ver, nem tá tão frio, ó, agora já não tá mais frio. Você fez uns dois, três dias e um pouquinhozinho de friozinho. Um friozinho de nada. E hoje, ó, já tá calor. Nossa, tá aqui, já. E eu não estou com calor. Você tá com frio mesmo? Eu tô. Meu, vai tomar. Mas pra que eu ia colocar pijama de frio se eu tivesse com calor? Ah, vai tomar no seu cu, velho. Tá calor. Gente. Você já... Quem é casada? Já viu a perna da mulher no inverno? Mãe, defama. Cuidado. Essa é uma macaca. Vai usar todo mundo, tá? Essa é uma macaca. Aí ela fica penicando os outros. Parece barba. Barba mal feita. Amanhã vai ter a mochila das mães. Tá vendo por que que é bom o calor? Pelo menos a gente tá sempre depilado. Mãe, fala assim pra ele. Amanhã vai ter o dia da... Ai, gente. Amanhã vai ter a festa do dia das mães na escola. Se eu não falar, a criaturinha mesmo vai dormir essa noite. Já falei, tá bom? Então tá bom. Participação especial. Participação especial. Alô, 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 alô. Que alô, menina. Você tá no Havaí pra falar alô? Ai. Do banho. Gente, o que é entrar e sair do banho no frio? Primeiro, você chora pra entrar, depois você chora pra sair. Para, amor, de bater nela. Ai. Você entra pra entrar, depois você chora pra sair. É, isso eu tenho que concordar. Tomar banho no frio é foda pra caralho. É triste, hein? É muito foda, mano. Tomar banho no frio é foda. Isso aí eu tenho que concordar, mas... Outra coisa. O frio também é foda você acordar cedo pra ir trabalhar, mano. Eu tenho que concordar que acordar cedo no frio é ruim pra caramba. É ruim, né, acordar cedo. Ah, você não acorda cedo, fica dormindo até meio dia. E pra fazer festa também, churrasco, essas coisas, é muito ruim. Porque você marca de ir no churrasco com um amigo, por exemplo. Tipo, foi esses dias na casa do Cirilo. Gente, que frio da porra. E tem que fazer uma fogueira lá pra esquentar. Tem que acender uma fogueira. Porque, olha, é... A única vantagem que eu vejo é que, por exemplo, festa junina no frio é legal. Pra comer comida quente, né? Oh, um dia vamos fazer... Fundir? O quê? Fundir? Ah, fundir é uma bosta. Não é nada. É isso aí, mano. Falou suas arregaçadas. Tchau, cabeça de is da mamãe. Por que você falou caralho, hein? Não falei nada disso. Você que tá tirando do outro, ó. Fica quieto, não pode falar isso, ó. Senão você vai levar a chinelada na boca. Manda um tchau pros telespectadores, Alice. Dá tchau. Dá tchau. Dá aqui. Tchau. Schnell.